E hoje trago para vocês mais uma novidade aqui no canal, que é esse mini PC da Beelink. Vamos fazer então o unbox dele e depois eu vou gravar um vídeo ligando ele e mostrando como que ele funciona, o Windows, tudo bonitinho. Como vocês podem ver, ele veio, eu já tirei a embalagem, mas ele veio com essas proteções na caixa aqui, que é para não estragar. E realmente a caixa chegou muito bem protegida, não tem grandes marcas de nenhum tipo de acidente. Como nós podemos ver, ele é um Mini S da 12ª geração, da Beelink, um mini PC. Aqui atrás tem mais algumas especificações. Ele tem o processador N95 da Intel, 8 GB de memória RAM e um SSD, que segundo tinha no link da loja, um MNV de 256 GB, o Wi-Fi 5.0 e a placa de rede de até 1000 MB. O adaptador dele é de 100 a 240 V, mas ele funciona com 12 V 3 A. Pelo que dizia na loja, ele já vem com o Windows instalado, pré-instalado, mas esse Mini PC vai ser tirado o Windows e colocado um Linux nele. E depois que eu ligar ele, testar e mostrar para vocês funcionando, eu também vou retirar esse SD de 256 GB e vou colocar um aqui de 2 TB, que eu já comprei também. Estava com um preço muito bom na promoção. Aqui um SATA 3 de 2 TB. Aqui nós temos um slot para funcionar um SSD M.2 e cabe também em paralelo um SATA. Porém eu vou tirar o M.2 daqui porque eu não vou precisar, vou precisar só daquele SATA. Mas vamos abrir a caixa então. Vem bem protegido. Aqui tem um manual, que não vai ter português, mas tem italiano, espanhol, inglês, japonês. Também é algo bem simples e que dificilmente nós vamos usar. Aqui nós temos uma caixa com acessórios. Vamos ver o que vem. Então, vem um cabo HDMI, tem a fonte. Vamos ver se é realmente... É, ela é bivolt, de 100 a 240 volts. Ali é para vocês verem melhor. Tem um segundo cabo HDMI, bem curtinho, diga-se de passagem. Ele tem duas saídas HDMI, pelo que eu vi. Uma chapinha para prender, caso vocês queiram prender atrás do monitor já. Ele fica um mini PC, você pode usar um teclado e um mouse sem fio, ele nem aparece. Achei bem bacana. Os parafusos, tanto para prender atrás, como provavelmente para prender o SSD. E aqui está o bichinho, veio protegido também com uma outra almofadinha. Como vocês podem ver, ele é muito pequenininho. Comparando com a minha mão aqui, vocês podem ver o tamanho dele. Aqui na frente nós temos o botão para ligar e desligar, uma entrada de fone de ouvido e duas portas USB. Pela cor aqui é 3.0. Embaixo aqui, eu estou escondendo, mas tem um número de séries. Eu fiz o direitinho desse modelo. Fala a potência dele, o Mini S. Já dá uma instrução muito interessante aqui. Apertar o Delete para entrar na Bios Setup e F7 para entrar no Boot Options Menu. Para escolher qual vai ser o Boot. Isso já topa um trabalho de pesquisar. Muito bacana dele ser colocado isso aqui atrás. Nas laterais nós temos apenas as ventilações. E aqui na parte de trás nós temos três saídas do dissipador. Uma entradinha para botar o cadeado, botar aquele cabo que serve de cadeado. A entrada da fonte. Duas saídas HDMI para dois monitores ao mesmo tempo. A entrada do cabo de rede. E duas entradas USB pela cor azul também é o 3.0. Essa marca já é bem conhecida. É considerada uma marca muito boa. Ele é aparentemente metálico na carcaça. Em cima não. Em cima e embaixo é um plástico. Muito bem construído. Então agora eu vou ligar, testar e vou mostrar para vocês. Vou conectar no monitor. Também já ter comprado para ele um teclado bem baratinho aqui. Bem simples. E um mouse que também é com fio. Bem simples. O objetivo desse aparelho aqui é que ele vai ficar de servidor. Só guardando dados. Então não vai precisar mais teclado e mouse. Vai ser só para eventuais manutenções. O resto ele vai funcionar só online. Vamos ligar ele então. Agora vamos ligar o mini PC. Vou fazer isso ao vivo com vocês. Vamos descobrir se ele funciona ou não. Eu fiz uma enjambração aqui com o monitor. Os fios não se assustem com a bagunça. Mas vamos lá. Bem, vamos agora para ligar o mini PC. Eu fiz uma enjambração aqui usando o monitor. Eu já conectei um mouse. Um teclado. Vou deixar ele meio atravessado aqui. Tem fio para todo que é lado. Conectei ele no monitor. Quero o segundo monitor do meu notebook aqui. Vamos ligar o PC então. A luzinha acendeu. Ele não deu sinal nenhum no monitor ainda. Opa! Agora sim. Ele está fazendo uma inicialização. É a primeira vez que a gente está ligando. Lembrando que depois eu já vou matar esse SSD. Vou formatar ele. Vou deixar sem o Windows. Pelo que eu vi na etiqueta que veio em cima dele. Ela já fala que durante a inicialização. Se eu não tenho uma conta do Windows válida com licença. Eu tenho que desativar o Wi-Fi e a placa de rede. E fazer uma inicialização local para ele funcionar. Então aí está. Ele começa aqui pedindo o idioma. E meus amigos, nós não temos o português aqui. Mas tudo bem. O mouse também está funcionando. Aqui ele vai pedir o país. A região também. Vamos ver se pelo menos o Brasil ele tem. Bom, eu vou fazer as configurações iniciais. E eu já volto para mostrar a performance e os dados técnicos dele. Um minutinho. Pronto. Parece que entramos aqui no Windows. Teria que baixar a versão em português. Mas eu não vou fazer isso. Como eu disse, eu vou desinstalar e colocar o Linux nele. Vamos dar uma entrada nas configurações para dar uma olhada. Então aqui ele mostra. O Intel N95, como foi falado, de 1,7 MHz. 8 GB de memória RAM. Ele veio com o Windows 11 Pro instalado. Mas ele não está ativado. Como vocês viram, ele tem o Wi-Fi. O cabo de rede. Aparentemente tudo funcionando perfeito. Pelo preço, vale muito a pena. É muito mais barato de comprar um computador. Lembrando, nesse caso eu não fui taxado. Não sei a partir de agora como vai ficar. Pois eles já vão fazer as cobranças das taxas e do ICM direto. Não sei se quando vocês assistirem esse vídeo, esse acordo já vai estar valendo. Essa legislação. E o Aliexpress já vai estar taxando ou não. Mesmo assim, ele é muito barato. E como vocês podem ver, é portátil. Vocês podem levar ele para qualquer lugar. Levem o cabo HDMI. Pode ligar em uma televisão no hotel, onde vocês forem. Pode levar o mouse e um teclado pequenininho e pronto. Vocês vão ter o computador de vocês aonde vocês forem. Muito menor que o notebook. Muito tranquilo e fácil de levar. Ele tem um SSD de 250 GB. Vamos verificar aqui. Aqui, 226 GB. É o de 256 GB. Realmente ele perde um pouco por causa do sistema, etc. É o disco C. Caso vocês precisem, não precisa nem tirar esse disco daqui. Podem deixar esse disco só para o sistema e os programas. E instalar um outro SSD. Como esse aqui que eu mostrei para vocês. Ele não precisa nem ser de 2 TB. Como está esse aqui. Ele pode ser um SSD de 1 TB. Ou que vocês julgarem necessário. Já vou abrir aqui e mostrar para vocês. Está aqui ele. Então, era isso aí. Esse foi o unboxing do Mini PST. Considerando o preço de um computador no Brasil e a portabilidade dele. Ele tem muitas utilidades. Mas então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Com qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou deixar o link dele. Na loja de vendas dele, existem 3 modelos. Tem o Mini, que ele é um processador um pouco mais fraco. Tem o Mini S. E tem um que tem um processador melhor que ele. Que é o Pro. E também vocês têm a opção de 4, 8 ou 16 GB de memória RAM. E o armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB no SSD M.2. Então, ali dá para escolher bem direitinho. Eu achei que valeu a pena o Mini S em relação ao normal. Pela diferença de desempenho e o preço muito parecido. Lembrando, para a utilidade que eu vou usar, não achei necessário mais do que 8 GB. Tinha um modelo de 16 GB de memória RAM. Bom, mas então o vídeo era isso aí. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E comentem aí o que vocês acharam, se gostaram. Se vocês já conheciam o Mini PC ou se tem algum. Valeu então, até o próximo vídeo.